Música Glória a Deus, louvado seja o Senhor, amém? Amém Vamos dar um convívio dos nossos irmãos Estavam ausentes de nós O diabo atacou Mas eles venceram em Cristo Jesus, amém? Amém Sejam bem-vindos Amém A irmã Rosa, né? E aqui o líder do grupo do Novor Esteve ocupado com trabalhos E pronto, já está conosco de volta E também tem seu doente Essas doenças estão aí Na graça do Senhor Agradecemos as vossas intercessões, as vossas orações Em favor deles E declaramos as boas-vindas do nome Jesus, amém? Amém Então vamos embora, vamos continuar Amém É tempo de Mãe desta palavra Amém Louvado seja o Senhor Glória a Deus Amém Maravilhoso este é Deus, amém? Amém E eu quero que você abra já a sua Bíblia em Segundo aos Coríntios Segundo aos Coríntios capítulo 5 Segundo aos Coríntios capítulo 5 Diz a palavra de Deus No versículo 17 Assim que Nós somos embaixadores da parte de Cristo Como se Deus por nós rogasse Rogávamos-nos pois da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós Para que nele fossem feito justiça de Deus Posso ouvir um amém? Amém 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 Falo como entendidos Lugá e voar memos o que digo Porventura o caso de bênção que abençoá-los Não é a comunhão do sangue de Cristo O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo Porque nós estamos sendo muitos Somos um só pão e um só corpo Porque todos participamos do mesmo pão Vem da Israel segunda carne Os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar Mas que digo Que o ídolo é alguma coisa Ou que o sacrificado é o ídolo é alguma coisa Antes digo que As coisas que os gentios sacrificam E sacrificam os demônios e não a Deus E não quero que sejais participante com os demônios Não podes beber o calço do Senhor O calço dos demônios Não podes ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios Ou irritaremos o Senhor Somos nós mais fortes do que Ele Todas as coisas mas são lícitas Mas nem todas as coisas convêm Todas as coisas mas são lícitas Mas nem todas as coisas edificam Ninguém busca o proveito próprio Antes cada um busca o que é de outrem Palavra do Senhor Estão ouvindo o amém? Amém Meus irmãos Nós estamos Administrando Um grupo de lições Que falam de casamento e família Instituição de Deus Para ajudar Você que está aqui neste lugar Você que nos está acompanhando Através da rede social A nossa página No Facebook Palavra do Espírito e Vida Através do Youtube Para nos ajudar Porque esta palavra é primeiramente para mim E depois para vocês A santificar-nos A aperfeiçoar a santificação no temor do Senhor Porque Jesus está a preparar a sua igreja para o arrebatamento E a palavra que nós ministramos É para levar você a nos conformar com este mundo Porque há muito filho de Deus na igreja Que frequenta cultos Mas está conformado com a vida deste mundo Com o sistema deste mundo E ele vive segundo o sistema do mundo E para que você não seja surpreendido Naquele dia Em que Cristo virá Na sua glória Para levar a igreja Uma igreja vitoriosa Sem mácula Sem ruga Uma igreja vitoriosa E você não fica para trás Posso ouvir um momento? Amém Você suba com ele Amém E na lição anterior Nós falámos de casamento e família E o subtítulo Separação e Divórcio E nós vamos concluir este estudo hoje E ficamos No que Deus Conceder Como direito de divórcio Ou de separação Ficamos Em Mateus 19 E vamos abrir Mateus 19 Mateus 19 No versículo 7 Começo no versículo 7 Disseram eles Disseram os seus discípulos Se assim é a condição do homem Renascetivamente a mulher Não convém casar Ele porém lhes disse Nem todos podem receber esta palavra Mas só aqueles a quem foi concedido Concedido o que? Concedido a capacidade De casar Constituir família Porque nem todas as pessoas neste mundo Deus lhes conseguiu esta capacidade E Jesus no versículo 12 Enumera Quem são estas pessoas que não tem esta capacidade Porque há eunucos Ou seja Há eunucos Jovens Pessoas Que assim nasceram do ventre da mãe Nasceram castério Estão incapacitados De contrair casamento E constituir família E há eunucos Que foram castrados pelos homens Aqueles que servem homens Como serviço de segurança Segurança De guarda presidencial E outro tipo de segurança E há eunucos Que castraram-se assim Bem por causa do reino dos céus Quem pode receber isto Receba Pode vir o homem Amém E aqueles eunucos Aquelas pessoas Que consagraram a sua virgidade Eles preferiram-se no batarismo Do que casar, constituir família Capazes de servir a Deus Estes Que não lhes foi concedido Esse direito de casar E constituir família Agora a pergunta é Porquê que Deus Não concede o divórcio Ou não permite o divórcio Por violência Por ciúme E outra causa qualquer Porquê? Só por prostituição É uma pergunta Que nos interessa fazer Porquê? Porque Prostituição É o ato de corromper De devançar Deus honrar Mácular Tornar o vil Uma aliança Um pacto Uma instituição de Deus Na relação Entre Pessoas Entre o homem E a mulher no casamento E Deus no seu É infidelidade A aliança E ela conduz A outras alianças Por isso É que Deus Concede O divórcio Por prostituição Porque há Contaminação E há A violação Dos termos Da aliança Eis a razão Porque em Hebreus Capítulo 13 Versículos 4 A palavra Deus diz Venerado Seja entre todos O matrimônio E o leito Sem mácula Mas os que se dão A prostituição Os adultos Deus julgará E vimos na lição anterior Que a prostituição Tem três vertentes Primeiro Fornicação O sexo Antes do casamento Segundo Adultero Que é o envolvimento No casamento De um cônjuge Com um parceiro Ou outra pessoa Que não é o seu marido Ou a sua mulher Terceiro Espiritual É o envolvimento E a prática E a adoração E o serviço A ídolos E mais religiosas E com as obras Do oculto Feitiçaria Magia negra Magia branca Candomblé Voodoo Voodoo Espiritismo Há deviação E outras coisas Que envolvem As trevas Envolvem Demônios Porquê? Porque quando Um filho de Deus Ou um homem Ou uma pessoa Se envolve Nesta prática Ele está a estabelecer Alianças Alianças No mundo Do espírito Com repercussão No mundo No mundo Natural Ele está A estabelecer Vinhos Que lhe comprometem No relacionamento Com pessoas Com quem se envolve E com os espíritos Que controlam E dominam Esses lugares E nós temos Que entender Esta verdade Que ela quebra A aliança Entre pessoas E a aliança Entre Deus E o homem E por conseguinte Resta consigo Maldição Condenação Porque magoa O coração De Deus Ele torna-se Infiel Ele nega Deus E ele Fere o coração Do cônjuge E traz Instabilidade No relacionamento No lar E na família Ódio Vingança Etc Atrai Sobre a sua vida Atrai Sobre o casamento Conflitos Que levam A separação Levam Divorço E muitas das vezes Levam a morte Porque são muitas As pessoas Que já foram mortas Por causa Da infidelidade No casamento Posso ouvir o amém? Amém Vamos a Primeiro aos Coríntios 6 Primeiro aos Coríntios 6 Se você já está Em Cristo Nova criatura Ele As coisas Vêm já passar A velha vida Do pecado Deus já lhe perdoou E purificou Então não volta A cometer A viver a velha vida Do pecado Tudo se fez novo Uma nova vida Uma nova caminhada Com Cristo Por isso é que Cristo dizia As pessoas Que ele libertava E que curava Não voltas A pecar Para que não Te aconteça Algo pior Então olha Se o chá da pedra Não caia Não cometa Os mesmos pecados Que você cometeu Enquanto esteve Na ignorância E honra A aliança Que você tem Com Deus E com a pessoa No casamento 1 Coríntios Capítulo 6 Versículo 14 Ora Deus Também ressuscitou Senhor Nos ressuscitará A nós Para o seu poder Não sabeis Vós Que os vossos corpos São membros de Cristo Tomarei Pouso membro de Cristo E faz-nos Membro de uma Meritriz Não por certo Ou prostituta Não por certo Ou não sabeis Que se junta Uma Meritriz Ou uma prostituta Faça um corpo Com ela Porque serão Diz-se dois Numa socarda Mas o que se junta Com o Senhor É o mesmo Espírito Fugir da prostituição Todo pecado Que o homem Comete fora do corpo Mas o que se prostitui Peca contra o seu próprio corpo Ou não sabeis Que o vosso corpo É o templo do Espírito Santo Que habita em vós Provinha de Deus E que não são de vós mesmos Porque fostes Comprados Por bom preço Glorificai Pós a Deus Do vosso corpo E do vosso Espírito Os quais pertencem a Deus Aleluia Escuta Quando nós Confessamos Cristo Como Senhor e Salvador E recebemos Cristo Na nossa vida Nós nascemos De novo em Cristo E somos feitos Filhos de Deus Pelo poder de Deus E entramos E entramos Numa aliança Com Deus E formamos O mesmo Espírito Com Deus O nosso Espírito Do nosso corpo Já não nos pertence E nos pertencem Nós nos pertencem Somos propriedade A propriedade A propriedade de Deus A propriedade de Deus O Espírito Santo Para o dia da redenção Você está marcado Por isso é que Deus Enviou o Espírito Santo Como penhor A garantia De que viveremos Eternamente com Deus Para habitar Conosco Estar em nós Ele é o penhor De Deus Em nós Então já não somos De nós mesmos Nós somos De Deus Propriedade De Deus Morada De Deus Em Espírito O nosso corpo É santificado Purificado Consagrado Para a habitação De Deus Em Espírito Já não nos pertence É propriedade De Deus Então Quando nós Fora do No casamento Ou no casamento Usamos esse corpo Para pecado sexual Nós estamos a pecar Contra o nosso próprio corpo Aleluia Amém Contaminamos O templo Do Espírito Santo Profanamos O altar Do Espírito Santo Que somos nós Por quê? Porque nós somos Três dimensões Somos Espírito Habitamos Possuímos uma alma E habitamos Num corpo Tá vendo? E tudo isso Essa componente Pertence a Deus Por isso é que Em 1 Coríntios Capítulo 7 O apóstolo Paulo Diz Que a mulher Não tem poder Sobre o seu próprio corpo No casamento Mas sim o marido E o marido Não tem poder Sobre o seu próprio corpo No casamento Mas sim a mulher Quer dizer Há uma reciprocidade No relacionamento Entre nós e Deus E nós no casamento Posso ouvir o homem Então você não pode usar O teu corpo Para a prostituição Você não pode usar O teu corpo Para o pecado Porque cada vez que você Se põe em pecado Você estabelece aliança Com os espíritos Que estão Ou que outras pessoas Tenham Por quê? Porque aquilo que não tem Cristo É templo de demônios Você é templo do Espírito Santo É templo de Deus Quando você Mantém a relação sexual Por adultério Por fornicação Ou prostitui-se Perante ídol E as obras das trevas Você quebra aliança Com Deus Quebra aliança Com o teu marido Ou com a tua mulher E você estabelece aliança Com os espíritos Que estão Na pessoa Com quem você se envolveu E por conseguindo Há transferências Transferências Espirituais De espíritos Maus ou bons Há transferências De maldições Por isso é que muita gente Tem a vida ao avesso Aleluia Nós temos que compreender Se a verdade é para fugir Do pecado Meu irmão Por isso é que o cristão Se coloca em jogo Desigual Abra sua Bíblia Em Jeremias 3 Jeremias capítulo 3 E vamos ver a vertente Espiritual das coisas Jeremias capítulo 3 Aleluia Amém Versículo 1 E 6 a 9 Diz assim Deus Eles dizem Se um homem Despedir sua mulher E ela se ausentar Deles Se juntar a outro homem Porventura Tornar A ela mais Não se poluirá De toda aquela terra Ora Tu te maculaste Com muitos amantes Mas ainda se entorda Para mim Diz o Senhor Deus vai falar A quem é? Israel O povo escolhido De Deus Versículo 6 Diz-se mais o Senhor Nos dias do rei Josias Visto o que fez A rebelde Israel Ela foi-se a todo o monte Alto Debaixo de toda a árvore verde E ali andou Prostituindo-se E eu disse Depois do que fez tudo isto Volta para mim Mas não voltou E viu isto A sua levosa irmã Judá E vi Quando por causa De tudo isto Por ter cometido Adulterio A rebelde Israel A despedir-lhe Deu-lhe o seu libido De divórcio Que a levosa Ajudá a sua irmã Não também Mas fosse também Ela mesma Se prostituiu E sucedeu que Pela forma Da sua prostituição Contaminou a terra Porque adulterou Com a pedra E com o pau Aqui está falando Dos ídolos Das imagens De Deus Imagens religiosas Sempre que Judá Quebrava a aliança Com Deus Ela sempre Ficava em jogo Desigual Ela ia Procibir-se Aos Deus E dos outros Povos Que Deus Proibia Ela a se envolver E Deus Saía do meio De Israel E as consequências Não eram boas Israel sofria Padecia Porquê? Porque foi Infiel a aliança Contaminou-se Adulterou Deixou A relação A aliança Com seu Deus Para prostituir-se Espiritualmente Com os deuses Dos povos Que Deus Proibir a relacionar-se E mesmo assim Há a questão Da conversão Do perdão Da reconciliação E Deus Estava a dizer Israel Volta para mim Significa Que Numa relação Em que Haja Gote Admite-se A possibilidade De reconciliação Admite-se A possibilidade De Voltar Ao relacionamento Mas tem que haver Conversão Por parte da pessoa Que se afastou Que acabou Na aliança É preciso Ministrar E muitas das vezes É necessário Um aconselhamento Um acompanhamento Psicólogo E um acompanhamento Pastoral Aconselhamento Para que possam Serem curadas As feridas Que foram provocadas Produzidas Pela infidelidade Na aliança Do pacto E pelas malas E feridas E temos que provocou A relação Com aquela pessoa E com Deus Também Posso ouvir um amém É preciso Conversão De novo E o pecado Sexual E o envolvimento Com as obras Das trevas Pactos com demônios É o pecado Hã? E maldições Mais difíceis De serem cabradas Sabe porquê? Porque envolve Vidas Sangre De pessoas De aves E de animais Envolve a seres Por isso é que Deus Permite O divórcio Por causa da prostituição Porque causa Dos pactos Que se estabelece Através desses instrumentos Através desses meios Aleluia Glória a Deus Amém Pode levar a morte A separação Com Deus Ezequiel 23 Versículo 37 A 39 Diz assim Deus Vamos ainda Do versículo 35 Portanto Mas diz o Senhor Para os consumirem E ainda isto me fizeram Contaminar o meu santuário No mesmo dia E profanaram os meus sábados Por quanto Havendo sacrificado Seus filhos Ou seus ídolos Vim ao meu santuário No mesmo dia Para profanarem E eles que assim fizeram No meio da minha casa Está Deus A se queixar Escute bem Por relacionamento Com pessoas Consagradas a Satanás Ao diabo Você fica em jogo desigual Israel colocou-se em jogo desigual E Israel fazia tudo Que Deus proibiu fazer Eles consagravam seus filhos Ofereciam seus filhos em sacrifício Oferendo a Deus A Moloca A Baal Aos deuses pagãos Eles participavam de rituais Orgias Sexuais E eles consagravam feitos Queimavam seus filhos Literalmente Queimavam seus filhos Aos deuses Queimavam-os no fogo Como sacrifício E oferendo a Deus Quando você se coloca Em jogo desigual No relacionamento Com pessoas Ou famílias Que estão envolvidas Com demônios Alianças com demônios Você entra em jogo desigual Você vai se contaminar E você vai fazer Aquilo que o Espírito Que domina aí Quer fazer Quando o Espírito Pedir os teus filhos Como sacrifício E oferenda Você não vai conseguir Impedir Por causa da aliança Que você estabeleceu Com aqueles Espíritos Que estão naquela família Ou que estão sobre aquela pessoa Casa com um bruxo Ou com uma bruxa Casa com um Espírito Ou um Espírito Ou um cartomance Ou um médium Quando aquele demônio Pedir santo Pedir vida Você não vai conseguir impedir Porque você está em aliança Há sofrimento Há coisa e filhos Que você faz Por isso é que você vê Muita gente Que está aí Nesse tipo de pactos Eles usam o sexo Como instrumento De oferenda e sacrifício Aos demônios Que o descontrolam Que tem pactos Para enriquecer Pactos para ter poder Pactos para ficar rico Para não sei quem O diabo Nos obriga a fazer A usar o sexo Como instrumento De adoração a Satanás O diabo Gosta de sexo perverso Orgias Por isso é que você vê Muito homem A dormir Ou a relacionar-se Com sogras Com a mãe da mulher A relacionar-se Com criadas A relacionar-se Com filhas Violando filhas Inclusive Crianças Bebês A dormir com as irmãs Da mulher Ou a irmãs da mulher A dormir com o marido Da irmã A relacionar-se Com primas Com familiares Não poupa ninguém Por quê? Por causa dos pactos Da aliança Que tem com o mundo Da extrema E esses demônios Obrigam-lhe a fazer isso E envolvem todas essas pessoas No pacto Eles usam Por morrer Porque é porque não cumpriu com o pacto Por isso é que você não deve admirar Quando vê Pessoas Violando Crianças Sacrificando Matando Crianças É resultado De pactos De alianças Que fizeram E no mundo Do espírito Eles exigiram isso Para selar A aliança Por isso é que Deus Proíbe E nos manda Fazer Ou fugir Da prostituição Porque ela Envolve Pactos Aliança Com espíritos Com demônios E não há comunhão Entre o tipo O templo de Deus Que são os nomes E o templo do demônio Que são as pessoas Que estão metidas nisso Abra-se a vida Em 2 Coríntios Capítulo 6 2 Coríntios Capítulo 6 Aleluia Você já deu conta Quando Quando Um demônio Quer destruir um pastor Usa sempre mulheres Entre muitas outras coisas Ele manda a mulher Depois do pastor Dormir com a mulher Antes de dormir Parece que há paixão Uau Eu te amo Não sei o que Depois de dormir Com a mulher A mulher vai-se embora Por que que vai embora? Já fez o trabalho Já arrumou a utilidade O pastor Já amarrou o pastor Já fez o trabalho Agora ainda desaparece Da vida do pastor Aquele pastor já está mal Está a ver? Essas mulheres de fogo Essas mulheres Que são consagradas Ao espírito Das águas Sereias E por aí fora Que se consagram Seus corpos Aos demônios O trabalho deles é esse Para destruir Casamentos E famílias Por isso é que São muitos os homens E até também mulheres Que esquecem a família Abandonam as famílias E ficam coladas Essas pessoas Por causa dos pactos Que se faz Segundo os Coríntios Em versículo 14 A 18 Diz assim Não vos prendeis Um jogo Desigual Com os infiéis Porque que a sociedade Tem a justiça Com a injustiça E que a comunhão Tem a luz Com as trevas E que concorda Entre Cristo E bilhado Aos deuses Ou que a parte Tem o crente Com o descrente E que a consenso Tem o tempo De Deus Com os ídolos Porque vos sois O tempo De Deus vivente Como Deus disse Nem os habitarei Entre eles andarei E eu serei O seu Deus E ele será O meu povo Pelo que saí No meio deles E apartai-vos Diz o Senhor E não toqueis Nada imundo E eu vos receberei E eu serei Para vós pai E vós sereis Para mim Filhos e filhas Diz o Senhor Todo-Poderoso Posso ouvir um amém? Glória a Deus Meus irmãos Sempre que você Se coloca Numa relação Com alguém Que não é filho De Deus E a vida consagrada A Deus É um relacionamento É um desigual Não há consenso Entre você Que é tempo De Deus E ele Que é tempo De demônios Os dois Querem sempre Coisas diferentes Por isso É que no lar Há conflitos Há contentes Porque um Quer de segunda Outra quer uma vida E você Quer a santidade Se Deus Já vos encontrou Assim E você se converteu Já incitei Na lição anterior Que deves Permanecer Mas se você Ainda nunca Só Tenha cuidado Obedeça Essa orientação De Deus E no namoro Vou falar mais Sobre isso Há fé com o jogo Desigual Por isso Noras Perdão Sogras Que andam Nesse caminho Das trevas Eles vão adivinhar Se o teu espírito Vai casar Com o espírito Que está na família Se eles virem Se eles virem Com o teu espírito Não vai casar Com o espírito Que está na família Aquilo vai ser Uma guerra Vai ser conflito Eles vão fazer Tudo por tudo Que é para te separar Para te expir O teu relacionamento A tua sogra Vai fazer isso Ela é capaz De afastar A filha De ti O filho De ti Por causa De aliança Para que não se quebre Aquela aliança Na família Por isso É que há casais Que depois de casados Os dois se amam E enfrentam Conflitos Na família E muitos não conhecem Que a luta Não é contra a sogra Nem contra o pai Nem contra as cunhadas A luta é contra o demônio Daquela família Que está a dominar Aquela família Que está sobre aquela família E há guerras Há lutas Há sogras Que se interferem No casamento Das filhas Por quê? Porque muitas das filhas Estão consagradas Para herdar Os espíritos Da família Para serem curandentes Para fazerem O trabalho Das trevas E ela sabe Que aquele É que vai herdar As suas coisas Esses espíritos Da família Portanto Ela vai fazer Tudo por tudo Que é para impedir Que ela permaneça Com o marido Com o marido E vai tratá-lo Com o filho E vai tratar De afastar O filho dela As sogras Para o mundo Do espírito Sabem Que aquela pessoa Mulher ou homem Que entrou Naquela família Vai conseguir Arrastar Tirar o seu filho A sua filha Da influência Dos espíritos Malignos E converter Ou levá-la a Cristo Isso é um perigo Para o interesse Dos espíritos Desfamilhados Por isso É que há guerras Há conflitos De uma família A sogra gosta Mais da outra E eu E a inimiga De uma outra dona Por quê? Porque o espírito Daquela que ela gosta Hã? Cansou com o espírito Da família E daquela Que ela não gosta Não cansou Então é guerra Luta aí Você tem que saber Viver neste mundo Posso ouvir um amém? Por isso é que Deus diz Sair Do meio deles Sai do meio deles Não toca nada imundo Há muito filho de Deus Que ainda participa Das reuniões Dos banquetes familiares Onde chama o tio Falando e tal Que é quimbandeira Chama o adivinhador Que é pra quê Ainda mexe nas panelas No fim do ano A família toda se reúna Que é para fazer pedidos Às panelas É verdade E o Cristo ainda vai lá Você está em jogo desigual Está a se contaminar Então ele diz Não toquei nada imundo Por isso é que você vê Neste mundo Pessoas morrendo Por herdar-lhe heranças Herdar-lhe dinheiros Elas morrem Por isso é que você Neste mundo vê Pessoas que não conseguem Ou seja Se recebem bens Heranças Elas também recebem demônios Recebem os espíritos Que acompanham Que é riqueza Porque são riquezas Das trevas Riquezas que foram Entregues Por espíritos malignos Por causa dos papos Que fizeram No mundo das trevas Há necessidade De cristão Renunciar a essas heranças Essas riquezas Por isso é que você Não toquei nada imundo E a condição Do Deus poder Te aceitar É Apartar-se Sair do meio deles Há muito cristão Isso eu vou já dizer A você mesmo Eu estou a falar Para aquelas pessoas Que ainda têm Familiários Que são bruxos Ouvidos Que estão metidos Nessa coisa das trevas Têm cabelos em casa Têm lixos em casa Essas práticas E ainda estão debaixo Desse juro Se você não sair Deus pode proteger A sua vida Mas Você vai ter perdas Muitas das suas bênçãos São roubadas Por esses demônios Por quê? Porque você ainda vive Sobre tutela Dessa pessoa E o diabo Ele É esperto Ele vai diante De Deus Reivindicar Ele diz Não senhor Ele ainda vive Daquilo que eu dou A aquela pessoa Que é meu zero Ela come dali Recebe dinheiro dali Que eu dou E Deus da sua justiça Não pode fazer nada Por isso é que Há muita gente Que ainda está Sobre tutela Desse tipo de pessoas E perde a bênção Deus não consegue abençoá-la Não consegue abrir portas Para ele prosperar É necessário Sair do meio Dessas pessoas E você Conduzir uma vida Com Deus Por isso é que Você vê muitos pais A perseguir os filhos Ou as filhas Quando se convertem a Cristo E saem da tradição familiar Porque o destino da palavra de Deus É espada É espada Já vamos terminar O destino da palavra de Deus É espada Por isso é que Jesus Cristo disse Em Mateus 10 versículo 34 a 36 Não cuideis Não cuideis que vim trazer pais A terra Não vim trazer Pai Mas espada Porque Eu vim Por em dissensão O homem contra seu pai E a filha contra sua mãe E a nora contra sua sogra E assim os inimigos do homem Serão seus próprios familiares Já vi Nenhum bruxo de fora Te pode fazer mal Se não tiver conivência De alguma família A bruxa Da tua família Esse é o destino da palavra de Deus Esse é o caráter do Evangelho O Evangelho é causa de perturbação De disensão Embora seja uma mensagem de paz Ele traz paz Traz alegria Amor Desenvolvimento Autoestima Eleva Onde ele é obedecida E é praticada Mas O caráter do Evangelho É espada Porque o Evangelho Apresenta princípios de vida Que se acha discrepância Com o fato de desejo Das pessoas envolvidas Nessas práticas E elas se levantam Contra aqueles Que querem viver Uma vida santa Uma vida pia Por isso é que você vê Mães, pais Odiar os seus filhos Perseguir os seus filhos Porque se converteram a Cristo Então é preciso Ter cuidado Meu irmão e minha irmã Posso ouvir um amém? Amém Amém Aliança que tem com Deus Honra o seu casamento E mantém o seu leito Sem mágoa Fuja Da prostituição Como fugiu José Fuja E você Será uma pessoa Super abençoada Eu vou lhe dar umas dicas Já estou a terminar Para você Vencer a tentação Pense sempre no seguinte A tentação Sempre virá Você não pode impedir Que uma pessoa Se apaixona por ti Você não tem domínio Contra os sentimentos Das outras pessoas Também você pode ser tentado A ter uma atração Sobre alguém Mas não corresponde A nenhuma dessas coisas Ok? Você é casado Os teus olhos Devem estar sobre a tua mulher Ou teu marido Está à procura mais do que? Você já é casado? Resiste A tentação Fazendo o bem Para que Deus Lhe possa dar um escape Tenha sempre A atitude de José Primeiro ponto Fuja para não fazer Mal Contra outra pessoa E não pecar contra ele Porque quando você Comete adultério Ou fornica Ou por instituição espiritual Você magoa sempre O teu cônjuge E você faz mal Contra outra pessoa Que é dono da mulher Ou dono do marido E contra a família Você pode destruir famílias Separar casais E desestruturar a família E desestruturar a família Os filhos Em segundo lugar Lembre-se sempre Que Aquele irmão Ou aquele irmão Na igreja É filho do mesmo pai Não é verdade? Nós temos um só pai Ele não é verdade? Então Se você vai dormir com ele Fora do casamento Nem todo o dia Você está dormindo Com a tua irmã Ou com o teu irmão Filho do pai E como é que o pai Você sentiu? Então Pense sempre isso Ele é tua irmã Ele é teu irmão Do mesmo pai E dos irmãos Não é bom Dormirem juntos Não é verdade? E você vai fugir Só a tua mulher Ou teu marido Como irmãos em Cristo que são É que Deus autoriza Você relacionar-se com ele Fora disso Pense sempre Que você está ofendendo o pai Dormindo com a tua irmã E você Vai criar um sentimento de repulsa Que até vai preservar Não vai dormir com ele Ou com ele Tenha sempre Sempre apresenta A aliança que você tem com Deus E tenha sempre apresenta Que Deus não vai intervir Enquanto você Não tomar uma decisão De fidelidade E de manter-se puro e obediente a Deus Na aliança que tens com ele Deus está sempre aí E tem a consciência da presença de Deus Deus depois faz silêncio Para detestar E ver até que ponto Você é fiel Aliança com ele Fez com Davi Davi Enquanto estava engendrando Dormiu com a Bethesda Bethesda Aliás Deus não interviu Deus interviu Mas me diz Não Deus ficou na expectativa Para ver Ele conhecia a lei Ele conhecia A aliança que tinha com Deus E sabia que era Mulher do outro Só depois que ele foi dormir Com a mulher do outro É que Deus mandou o profeta Depois de cometer a adultez Cometer a homicídio Aí sim Deus mandou o profeta E pela boca de Davi Ele se condenou Deus fica sempre na expectativa Espera Que decisão você vai tomar Que escolha que você vai fazer Se você pecar Quebrou a aliança com Deus A espada Vai estar sobre a tua casa Sobre a tua vida É uma má semente Para a tua geração É uma má semente Que você vai colher na frente E Davi não colheu Uma má semente Colheu O tempo que mamã colheu A filha foi violada Pelo irmão A filha suicidou-se Foi golpeada Pelo filho Absalão Deve que fugir Trouxe desgraça Sobre a nação Tudo começou no terraço E tudo também Acabou no terraço Absalão dormiu Com as suas cumbinas Com as suas mulheres No terraço À vista do povo E acabou morto Numa árvore Pendurada numa árvore Então pense bem Tudo o que você fizer É prejuízo para ti Para a tua própria família Terceiro Lembra sempre Que corrompe O teu corpo Que é o tempo do Espírito Santo Você vai ofender O Espírito Santo E o Espírito Santo É sensível Sai Quarto Lembra sempre Que o demônio Satanás Anda ao derrador Buscando quem Possa tragar Ele está espreita Circuncindando Sobre você Para ver se você vai cair Ele te pode apanhar Ele anda sempre ao derrador Anda sempre buscando Uma oportunidade Para te apanhar O demônio está ali Se você quer ir O gasto de abocânio E ficas escravo Do demônio Ficas escravo Do pecado Você que já está Em liberdade Em Cristo Voltas de novo A escravidão Do pecado E de Satanás E ele vai te dar Porque aquele tempo todo Que você estava aí No nome de Jesus Satanás Mata fogo Mata fogo Mata fogo Fogo no fogo Fogo no fogo Satanás volta para E vai dizer Agora chegou Mata fogo De me vingar de ti Davas aí fogo Fogo Agora volta a apanhar Volta Entendava isso? Aleluia Meus irmãos Fugia do pecado Seja fiel No casamento Aliança Com a tua mulher Os teus olhos Sejam postos Para a tua mulher E o teu marido Honra Aliança E você proteja A tua família No voto Seja o Senhor Amém Deus é contra o divórcio Deus é contra a separação Só uma causa Que Deus aponta Para a separação Prostituição Então cuida Jesus está próximo Jesus veio E virá Na glória Para buscar Uma igreja gloriosa Não fique para trás Deus abençoou você Amém E vamos adorar o Senhor Amém Meu fato Seja o Senhor Amém 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 Obrigado.